As campanhas de desarmamento da população ainda não conseguiram livrar o Brasil de um verdadeiro arsenal. O país tem quase 18 milhões de armas leves e desse total 57% são ilegais. É o que apontam a pesquisa realizada por um instituto de Genebra em parceria com a ONG Viva Rio. Não é preciso procurar muito. Todos os dias, policiais das principais cidades brasileiras apreendem armas de fogo ilegais. Só neste domingo foram quatro flagrantes em Brasília. De acordo com as Nações Unidas, 40 mil pessoas morrem por ano vítimas de arma de fogo. Uma pesquisa feita por um instituto de estudos de Genebra em parceria com a organização Viva Rio mostra que mais da metade das armas leves no Brasil são ilegais. O relatório faz duras críticas à política de registros adotada pelas autoridades brasileiras. A pesquisa considera armas leves as que podem ser transportadas por até duas pessoas. Nas grandes cidades predominam pistolas. Nas áreas rurais são mais comuns revólveres e fuzis. O relatório recomenda que questões regionais sejam consideradas na elaboração de políticas de controle e classifica o sistema de registro de armas no Brasil como pobre e inadequado. O governo reconhece falhas e anunciou que prepara mudanças na formação dos profissionais de segurança e nas campanhas de desarmamento. A nossa ideia é fazer um levantamento com base num estudo que já foi feito pela sociedade civil sobre pontos do estatuto que não foram implementados. E a gente quer a partir daí poder consolidar de que forma faremos uma campanha que sensibilize as diferentes culturas que nós temos no país. Campanha para sensibilizar. Vocês acreditam nesse caminho? Não, o que eu não acredito muito é em tentar voltar a apresentar a tese falsa que perdeu um plebiscito no Brasil, segundo a qual o problema da violência no Brasil é a falta de uma lei que torne proibido os cidadãos terem armas. Essa era a tese que foi apresentada quando houve a campanha do plebiscito do desarmamento. E essa tese foi derrotada nas urnas por ampla maioria. A imensa maioria dos eleitores chegou à conclusão, na minha opinião, muito sensata de que o problema da violência no Brasil está no fato de que o crime organizado controla partes do território brasileiro, onde a lei não entra ou está associada com o crime organizado. E as mesmas ONGs que perderam fragorosamente daquela vez retomam sem parar a velha tese de que a violência é culpa dos cidadãos que têm armas e não do Estado que não implanta a lei em certos lugares que são territórios estrangeiros, que são territórios do crime organizado. Então eu proporia que o pessoal parasse com o diversionismo, em vez de apontar um dedo acusador para pessoas que têm armas e que não são bandidos, que se aponte a ferida. A ferida é o fato de que, apesar das UPPs no Rio, que melhoraram um pouco as coisas, mas está só no comecinho, a imensa maioria dos territórios controlados pelo crime organizado são terra estrangeira no Brasil. É lá que está a violência, ela atinge principalmente os pobres, que são as maiores vítimas dessa violência, porque não têm direito à segurança pública. O resto é fato furado de ONG que perdeu a eleição. Tá bom. Não, Demetrio, sem dúvida, nós temos aí um ponto no que você está falando. Agora, acontece que essa pesquisa traz um dado que é espantoso. Espantoso. Metade das armas são clandestinas, metade das armas não tem registro. É evidente que também existe uma questão a ser considerada no porte de arma das pessoas. Tem, eu tenho, mas cuidado com os números. Você viu algumas vezes as fotos, provavelmente, das campanhas municipais de desarmamento. Você viu aquelas armas? Eu vi as fotos. 80% daquelas armas, estou chutando 80%, um monte daquelas armas, aquelas pilhas de armas, são velhas garruchas no tempo do meu bisavô. Tá certo? Então, cuidado com a estatística. Mas cuidado com a estatística. Não, mas eu não estou deixando de tomar cuidado. Essa é a estatística do Viva Rio. Não, tudo bem. Essa é a estatística de quem perdeu o plebiscito, perdeu a sua tese e usa estatística furada. Não, Demetrio, eu vou reivindicar desarmado o direito de contrapor o que você está falando. Não estou mistificando, nem fazendo o fetiche das estatísticas, não se trata disso, mas é evidente que o porte de arma ou a distribuição de armas pela sociedade, não estou falando da existência. Você acha que as pessoas que têm armas em casa, elas devem ficar isentas dessa discussão? Não que as pessoas que tenham armas em casa devem ficar isentas dessa discussão. Mas nós temos, pelo mesmo raciocínio de que existem territórios nos quais o Estado não entra, nós temos ali dentro um monte de gente armada praticando crime. Mas vocês estão falando a mesma coisa, então. Praticando crime, estamos falando a mesma coisa, só com um ângulo diferente. Não, não, eu estou falando do seguinte. Eu acho que o Estado deve desarmar os bandidos. E não precisa desarmar quem não é bandido, aliás, se decidiu. Ele está dizendo que tem lugares que a polícia não é. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que o Estado deve desarmar os bandidos. Foi feito um plebiscito no Brasil, a decisão é democrática. E as ONGs querem desarmar só quem não é bandido. Elas querem desarmar só quem não é bandido. Não, não, gente. Não há um texto da ONG dizendo isso. Não, não, ela não diz isso. Era essa a proposta. Perderam o plebiscito, devem engavetar a sua tese. Perderam por 70% de votos. Bom, tem mais assuntos no jornal. Não vamos brigar por isso agora. Então vamos armar um arco de justiça. Não quero ninguém armado aqui. Um acidente grave em Minas e uma fuga de cinema. Vamos ao resumo das notícias de hoje no País. Um deslizamento no porto de Chibatão e Manaus deixou pelo menos dois feridos. Outras pessoas estão desaparecidas. Containers caíram no Rio Negro. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, as buscas só terminam quando os corpos forem encontrados. 11 pessoas morreram num grave acidente em Carbonita, no norte de Minas. Um ônibus com professores e alunos da APAI voltava de Montes Claros pela rodovia MG 451 e caiu dentro de um rio. Outras 25 pessoas ficaram feridas. Hoje à tarde, o governador Antônio Anastasia acompanhou o enterro das vítimas. Em Goiânia, um ladrão morre depois de trocar tiros com a polícia numa fuga espetacular. O homem roubou um ônibus do transporte coletivo, que estava parado no terminal, e foi localizado no município de Trindade, na região metropolitana. Na fuga, ele pegou uma rodovia na contramão e bateu em pelo menos quatro veículos. Fiscais do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, recolheram hoje cerca de 50 animais do zoológico de Niterói, na região metropolitana do Rio. De acordo com os fiscais, os animais estavam em lugares inadequados. Fãs de Paul McCartney estão acampados desde ontem no estádio do Pacaembu para comprar ingressos para o show do cantor no dia 21 de novembro. As vendas foram abertas hoje por volta das sete e meia da manhã. Eles reclamam da falta de organização e da presença ostensiva de cambistas. E agora, mais notícias internacionais. Equipes de socorro tentam alcançar dois mineiros soterrados numa mina de ouro no Equador. Na China, as autoridades admitem que há poucas esperanças de encontrar com vida os 11 mineiros presos desde sábado numa mina de carvão. O acidente na China aconteceu sábado na região de Yuzu, província de Hainan, no sudeste do país. Uma explosão provocou deslizamento de toneladas de carvão e terra para o interior da mina, soterrando mais de 40 trabalhadores. O governo admitiu que pelo menos 30 morreram. Agora, os socorristas tentam alcançar o ponto onde se encontram os possíveis sobreviventes. A China tem os índices mais altos do mundo de acidentes em minas, com cerca de 2.600 mortes por ano. No Equador, o acidente ocorreu numa mina de ouro, na região de Cuenca, no sul do país. Dois trabalhadores morreram e dois ainda estão sendo procurados pelas equipes de socorro. Guth, quer comentar rapidamente? É impressionante, porque passado o episódio do Chile, aquele resgate muito bem sucedido dos mineiros que estavam lá confinados, nós estamos diante de outras duas notícias semelhantes, mas com um desfecho muito mais trágico. Isso traz à tona o fato de que nós não nos damos conta com frequência. As condições de trabalho em muitas frentes do planeta são condições mais do que primitivas, selvagens, brutais, e pouca coisa se faz com relação a isso. As condições de trabalho na China são horripilantes, e talvez esse episódio sirva para trazer essa questão à luz, e para que nós nos demos conta do que se faz. E na China, provavelmente, nem teria condições de mobilizar a imprensa do jeito que foi no Chile, né? Não poderia, nem entraria... Não, porque lá essa notícia é difícil, não só existe imprensa estatal. Então, jamais a gente estaria... Mas isso não quer dizer que não circulam informações na China e que não se tem protestos pela China inteira em função de condições de trabalho. É uma visão errada das pessoas que pensam que na China está todo mundo quieto. Não está. Bom, um tufão atinge as Filipinas com ventos de mais de 200 km por hora. Na China, uma tempestade deixou mais de 100 mil desabrigados. Veja um resumo das notícias do clima no mundo. Três dias de chuvas torrenciais no sul da China forçaram milhares de pessoas a deixarem suas casas. As águas destruíram plantações e invadiram áreas urbanas. O governo mobilizou o exército para ajudar a população. Nas Filipinas, um tufão que se formou no Oceano Pacífico alcançou a região norte do arquipélago. Os ventos de mais de 200 km por hora ameaçam atingir regiões de grande concentração populacional. Na Tailândia, as piores chuvas em 50 anos provocaram a morte de quatro pessoas e deixaram mais de 100 mil desabrigados. O governo decretou estado de emergência e lançou uma operação para socorrer os flagelados. Em 18 de outubro de 1926, a 84 anos, nascia Chuck Berry. Compositor, cantor e guitarrista, ele criou um estilo muito especial, muito pessoal de tocar. O arquivo especial de hoje faz uma homenagem ao pai do rock and roll. Chuck Berry nasceu em St. Louis, no Missouri, Estados Unidos. Passou por um reformatório e foi preso duas vezes. Influenciado por Nat King Cole, Louis Jordan e Muddy Waters, se tornou um showman. No início, o público pensou que ele estava louco, mas era impossível não dançar a sonho de Berry. Ele rompeu as barreiras do racismo e passou a tocar para uma plateia integrada. Seu som, um blues elétrico e muito acelerado, influenciou os Beatles, os Rolling Stones e a maioria das bandas dos anos 60. John Lennon chegou a dizer que Chuck Berry é sinônimo de rock and roll. O músico compôs grandes hits, como Hall Over Beethoven, Sweet Little Sixteen. Johnny Be Good foi escolhida para viajar pelo espaço nas naves Voyager 1 e 2. No caso de contato com seres extraterrestres, estamos bem representados. Sensacional, hein? Perderam a performance do Demetrio dançando. Eu acabo de testemunhar o inacreditável. As câmeras da TV Cultura não registraram Demetrio dançando rock sem se levantar da cadeira. O John Lennon em Liverpool, antes dos Beatles, quando ele era um jovem estudante, as duas maiores influências dele foram Chuck Berry e Elvis Presley.